Música 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 Em alguns momentos, na abertura da Copa do Mundo, em Itaquera, zona leste da capital paulista, o que se viu foi uma torcida raivosa, que xingou a presidente Dilma. Para muitos jornalistas, a maioria patrocinada por empresas públicas, a manifestação foi injusta, vinda de um povo mal educado. Juca Kifuri afirmou que o público era formado por uma elite branca, fato reafirmado pelo jornalista José Trajano, da SPN Brasil. O negro na arquibancada era muito difícil de você encontrar, parecia que estávamos na Finlândia, disse Trajano. Outros comentaristas da mesma emissora seguiram o mesmo caminho, afirmando com todas as letras que o mau comportamento dos torcedores se devia ao fato de que eram todos brancos. Falaram explicitamente da elite branca de São Paulo, deixando claro que o xingamento só aconteceu porque não haviam negros no estádio. A Constituição Brasileira diz no artigo 20 que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E se o ato considerado inadequado tivesse sido promovido por milhares de pessoas de pele negra, poderia ser caracterizada como indução ou incitamento ao preconceito de raça? Preconceito contra brancos pode? A Constituição diz que não. Portanto, qualquer branco que se sinta ofendido pelas declarações dos comentaristas da ESPN e de tantos outros políticos pode recorrer ao Estado para pedir a devida reparação. E no caso da ESPN, o preconceito é mais grave, até porque foi divulgado numa emissora de televisão, que é uma concessão pública sujeita até à cassação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti